E aí pessoas, eu sou o Edu Reis e você está no canal 3DOS. No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês, não necessariamente um jogo, mas a expansão de um jogo. Eu estou falando de Cursertron, é a expansão do jogo Night Parade. Jogo que foi trazido aqui para o Brasil pela Conclave e agora esse aqui que é a expansão, que já foi sucesso lá no Kickstarter, já está vindo para o Brasil agora no finalzinho deste ano. E essa expansão aqui, é uma que eu estou aguardando há um tempo. O jogo do Louis Brie, para mim, é o melhor que ele já fez. Eu já tenho aqui também o jogo, o Keep the Heroes Out, que todo mundo fala super bem. Eu gostei bastante também, mas para mim Night Parade tem um lugar muito mais elevado no meu coração e na minha coleção. Se bem que eles estão na mesma prateleira. Você quer ver o que tem de diferente, o que adiciona a essa expansão Cursertron? Fica aí, depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que essa expansão, ela vem com o tamanho de caixa exatamente igual à caixa base do jogo. A primeira coisa que eu queria ressaltar para vocês nessa expansão é do insert dela. Eu já peguei e tirei tudo que eu tinha na caixa base e joguei tudo para a caixa da expansão. Eu posso, por exemplo, pegar o insert e botar na caixa base também, não quer dizer. Isso é o de menos. Mas como essa aqui está mais novinha, tem menos gasto, está menos gasta de uso, então deixei tudo aqui. Bom, a primeira coisa que você tem que ver é que a gente vai ter um manual renovado. Esse manual não vai te ensinar a jogar o jogo base, mas ele vai te mostrar o que vem de extra. E, para mim, a melhor coisa que tem é aqui no verso, onde a gente tem todas as iconografias, todos os bônus que a gente tem de final de jogo, tudo num lugar só. Antes, quando a gente jogava com as pequenas expansões, a gente tinha que pegar o verso do manual e o verso dos outros dois manuais das mini expansões. Aqui está tudo compilado numa coisa só, inclusive com as regras atualizadas. Para você que conhece Night Parade, sabe que tem vários ícones que vão te dar vários efeitos diferentes. Um desses ícones, e cá entre nós um dos meus favoritos, é o ícone da folhinha, o ícone de mudar. Nesse ícone, você, quando ativava a sua carta com esse ícone de folhinha, você mudava a sua carta de uma linha para outra, como você quisesse, só que você não precisava usar. Agora, você deve usar, você só vai utilizar realmente esse poder quando você for ativar a carta e ela estiver em uma das maiores trilhas. Ou seja, ela sempre vai ser movida para a menor trilha das três. Ou seja, você que antes ficava ali fazendo só duas trilhas muito fortes e esquecia a terceira, aqui não tem mais como, né? Se você for usar essa estratégia aí, não vai dar muito certo, porque algumas das suas cartas vão ficar presas nas suas trilhas menores. Então você vai ter que acabar fortalecendo as trilhas maiores em algum momento também, as maiores, as menores. E é isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque outra coisa muito legal que tem nessa expansão são os campeões. Nada mais, nada menos do que uma carta inicial a mais, só que ela vai ter uma breve diferença. Além das suas três cartinhas de ocais iniciais, que cada uma vai numa trilha, né? A madeira, a floresta lá, a montanha e o lago, né? O rio. A gente também vai ter a carta do campeão, que ela vai ser da corzinha branca. E todos os campeões vão ter o símbolo de folhinha. Ah! Por que o campeão é diferente? O que ele faz? Esse símbolo aqui, ele vai fazer com que ele se movimente em um outro tabuleiro. E é isso aí, é o coração dessa nova expansão. Essa nova expansão, ela traz o tabuleiro do trono amaldiçoado, do cursed throne, que é mais ou menos esse aqui. Vou deixar esse lado de cá, que eu acho que tem menos reflexo. Todos os nossos campeões, eles vão começar aqui embaixo. E aí, conforme a gente for ativando eles, eles vão subindo aqui nessa trilha, subindo por aqui, ganhando os bônus onde eles param. E quando eles chegam lá em cima, a gente consegue derrotar o rei ou salvar o rei. Então, vão ser algumas modificações aí, algumas decisões estratégicas aí para o nosso bel prazer, para melhorar a nossa estratégia. Quando a gente chegar lá em cima, o nosso campeão, o nosso Meeple campeão, vai vir para o nosso estoque. A gente vai ter, no caso agora, 11 Meeples, e não mais somente 10. Aqui eu trago para vocês um exemplo do Meeple campeão dos Ursos, né? Como é que é o nome dos Ursos? Eu não lembro agora como é que é o nome do clã dos Ursos. Mas está aqui em comparação com o Meeplezinho do Urso. Obviamente, o meu Meeplezinho já está adesivado. Se você quiser comprar esses adesivos aqui, tem lá no site da Conclave, tá bom? Foi a gente que fez, mas a gente está fazendo parceria com a Conclave. Então, você fica à vontade para adquirir lá. Então, os campeões, eles vão ser sempre Meeples maiores. E aí, a ideia é que quando ele estiver no seu estoque, você vai poder, quando ativar ele, colocar em qualquer ilha. Qualquer mesmo. Inclusive, a Ilha do Fogo. Então, o tabuleiro do trono, ele vai ter uma dinâmica muito legal, que ele vai te dar novas possibilidades de conseguir bônus, conseguir movimentação com clãs que geralmente não têm esse tipo de mecânica, ter outro jeito de conseguir talismãs ou até mesmo espírito para você conseguir novos Yocais, invocar novos Yocais. Então, esse tabuleiro dá uma dinâmica muito grande. Fora que é uma pequena corrida para ver quem chega no trono primeiro. No jogo, nessa expansão, a gente tem alguns reis. Aqui, por exemplo, eu trouxe o dos Ursos de novo, tá? Mas isso aqui não quer dizer nada. Estou jogando com o Urso, não vou ter nenhuma vantagem com isso. Só tematicamente, ele pegou e fez uma ilustração para cada um dos clãs. Então, esse aqui, por exemplo, o Rei Urso, ele vai ter aqui um poder especial que vai ser ativado por qualquer jogador quando esse jogador ativar o símbolo de coroa, que é chamado aqui como símbolo de Reina. Esse é um símbolo que você vai, ao ativar seus Yocais, ao conseguir esse símbolo, ele vai ter um poder diferente a cada partida, porque vai depender de quem está no trono. Quando você alcançar a cartinha do trono, você vai poder escolher se você vai exilar esse rei e ganhar dois pontos de vitória no final do jogo, ou se você vai salvar esse rei, mesmo ele sendo um rei deposto. E aí, ele vai ficar junto com você, ao lado do seu tabuleiro. E toda vez que você ativar o símbolo de Reina, você vai poder escolher ativar o símbolo do novo rei ou do rei que você acabou de salvar. Ou seja, ele vai te dar um poder a mais que só você vai poder utilizar, mesmo te dando menos pontos no final do jogo. Então, você vai trair ele ou você vai salvar ele? A escolha é sua. Obviamente, a expansão também traz novas cartas de Yocai com símbolos de Reina e com novos objetivos que pontuam também símbolos de Reina. Você vai ter uma mecânica nova a cada partida, baseada na pessoa que está no trono, no rei que está no trono. Você vai ter uma corridinha ali e você também vai ter o seu Meeple maior, né? O seu campeão, para você conseguir disseminar ainda mais o seu clã e conseguir marcar sua presença no tabuleiro com mais Meeples. E também com mais facilidade, já que o seu campeão vai mudar de trilha a todo turno, toda vez que você for ativar ele, e ele pode entrar em qualquer tipo de terreno. Se a rejogabilidade já não fosse alta, o tabuleiro do trono ainda tem um lado diferente, isso mesmo. Ele vai ter um lado mais assimétrico, porque aqui você vai ter outros símbolos que tem lá nas outras mini expansões. E aqui você vai ter menos, por exemplo, espírito e talismãs para ganhar. Aqui você tinha mais coisas simples, que já vêm na caixa base. Aqui você vai ter mais diversidade, que vai deixar as suas partidas ainda mais estratégicas, principalmente no começo do jogo. Eu comentei com vocês também sobre o insert, que eu quero mostrar aqui rapidamente. Esse aqui é o insert da nova caixa, da expansão. Aqui as minhas cartas estão todas com sleeves, são cartas da expansão anterior. Tenho cartas aqui dos Yocais, espero que dê para ver agora. E tem aqui nove compartimentos, onde a gente consegue colocar os nossos Toris, colocar os nossos Yocais, tudo certinho e bonitinho para as nove facções, os nove clãs. Eu consegui guardar tudo aqui nessa caixa. Então aqui eu coloquei as ilhas, aqui eu coloquei todos os clãs com os Meeples e as suas cartinhas, e aí entre eles eu fui colocando os pergaminhos, certo? Até para eles não saírem, não se espalharem, não se misturarem, quando a gente for levar a caixa, transportar a caixa para outro lugar. Aqui, nessa parte das ilhas, aqui no fundo, eu coloquei... Vou tirar as ilhas aqui só para mostrar para vocês. Eu não sei se é assim que guarda, mas assim eu consegui comportar tudo, e também deixei um espacinho para colocar o clã dos macaquinhos. Vamos tirar aqui. Não sei se dá para ver. Aqui também, deixa eu tirar esse excesso aqui, a gente tem todos os marcadores que a gente tinha no jogo, base e nas outras expansões. E nessa expansão também a gente tem alguns marcadores de madeira. Então eu vou ter marcadores de espírito de madeira, eu vou ter os marcadores... Esse aqui eu não lembro o que é, mas a gente consegue fazer os Shinigamis com ele. Eu vou ter também esse marcadorzinho assim de palma. E também botei os marcadores de talismãs, que aqui na real do jogo eram cinzinhas, mas aqui o Luiz colocou o marronzinho, achei que ficou bem bacaninha assim também. Então todos os marcadores estão aqui. E aí a gente coloca as ilhas aqui por cima. Botei as ilhas aqui por cima, encaixou direitinho. Aqui todas as cartas com sleeve. Obviamente ainda tem um pouquinho do ar entre os sleeves, então elas conseguem baixar um pouco mais. Mas o legal é que elas não saem do lugar. Aí aqui está tudo separadinho, tudo bonitinho. Se você quiser botar esses marcadores aqui nos outros, mesmo sem formar os trios, só para garantir que os meeples não vão se espalhar na caixa, também dá, certo? Aqui principalmente. Também coloco aqui. E aí eu coloco aqui um novo manual. Não estou usando o manual base do jogo, porque eu já conheço as regras. Eu deixo esse aqui só para a gente tirar as dúvidas quanto às novas regras, as novas dinâmicas. Aqui a gente também coloca o nosso tabuleirão. E é isso aí. O insert aqui. Eu particularmente na caixa base, eu tinha o insert da Bucaneiros. Aqui eu tentei colocar tudo com o insert da expansão e realmente coube, né? E aí eu posso pegar, chacoalhar. E quando eu abro, eu não vou ter muitas, muitas alterações. Vou abrir aqui para vocês. Sem corte. Vou tentar não cortar essa parte. Espero que dê certo. E tá tudo no lugar. Isso aqui é uma coisa que me preocupava bastante, porque o insert da caixa base não tinha como fazer isso. Você pegava, colocava lá tudo no lugar certinho. Não tinha os espaços específicos para cada uma das facções. E aí você deixava tudo misturado. Toda hora que você tinha que jogar, você tinha que pegar e tirar e separar isso e aquilo. E paciência. Esse aqui, o insert ficou show de bola. Por mais que não venham tantos componentes, o jogo muda drasticamente. Então, Cursed Throne é praticamente uma expansão obrigatória se tu curte Night Parade. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa o seu comentário aí. O que você espera? Você já conhecia essa expansão? O que você espera? O que você achou dos componentes? o que você achou mais ou menos da ideia do jogo? E te convido também a continuar seguindo nosso conteúdo, assistindo nossos vídeos, que a gente aqui somos três caras com o mesmo nome, só que a gente tem outras coisas em comum. A gente é apaixonado por jogos de tabuleiro e quer mostrar essa paixão também para vocês. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e ótimas jogatinas! Tchau, 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 tchau.